Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Real World aqui no canal do Waka Jogando com o Império Romano, vamos tentando, né? E nessa direção, no último episódio, a gente teve grandes dificuldades Eu acho que agora a gente vai conseguir se recuperar, vem comigo, olha só Velho, vamos continuar aqui a nossa campanha Velho, a gente tem esse mochininho aqui ainda, que tá comendo nossos negócios pra lá e pra cá Por que que esse cara aqui, velho do céu? Vai pra você queira, calma, velho, não faz isso aqui, velho Eu não consigo treinar, eu não quero treinar, velho Eu quero te colocar aqui Ah, o God, tá bom, o cara tem que ser solto Deixa o cara aí Beleza, lá fora tá 3 graus, eu espero que o arroz cresça, né? Beleza, ok Galera, é o seguinte, no último episódio a gente teve umas grandes dificuldades de comida, principalmente, tá? Agora a gente tá aqui com uma geladeira Alguma coisa aqui, né? Falta comida, pra ser muito sincero O Neo Slonger tem que dormir durante a noite Então o fato de ele dormir durante a noite nos deixa aqui meio que sem comida, né? O Fábio, você queira, pelo menos, ele tá cozinhando o básico ali Ok Então, hoje, né? Eu quero tentar começar a expandir as coisas aqui Tentar fazer os quartos Fazer coisas a mais aqui que a gente ainda não tem, né? Vamos começar pelos quartos, eu diria Vamos construir uma cópia dessas tronqueiras aqui Acho que isso aqui é uma boa ideia Vamos começar por aí Missão, por enquanto eu não estou cumprindo missões, tá? Eventualmente a gente faz isso, por enquanto não O César tá aqui atrás Comida aí pra gente, né? Os caras já tão cortando ali e tal Fazendo butchering Butchering é importante que essas coisas aqui apodrecem, né? Tudo que vai apodrecendo, né? Tá fazendo, velho? Não, Fábio É mais importante você fazer butchering, cara O que você tá fazendo? É, ele realmente não quer Que coisa Fábio, meu querido O que você tá fazendo na sua vida, cara? Cadê? Cozinha, butcher Butchering é mais importante Tá? Butchering é mais importante É pra ficar cozinhando enquanto você pode fazer butcher Deus do céu Pronto Isso, meu querido Faz butcher Não é pra deixar os animais aqui Eles apodrecem Ok Pronto Galera, lembrando pra você deixar aquele like Deixar nos comentários aí Pedindo por mais episódios Dizendo que você apoia essa série Que quer ver mais episódios disso aqui No canal E... Se... Por que que ele não tá plantando, inclusive? É pedir o fio da meiada aqui, viu? Por que que eu... Por que... What? Fábio Você tá zoando, velho Agricultura tá em... What? Por que que você resolveu vir fazer butcher Se a agricultura tá mais E tem um monte de espaço Por que que não tá... Permitir plantio Tava despermitido? Era isso? Sinceramente não entendo Velho, por que que eles não tão plantando ali? Não faz sentido Harvest Agricultura Em dois E o cadáver O que que ele tá fazendo também? Cadáver O cadáver resolveu vir plantar Agora o Fábio Ele fez tudo Menos o plantio, velho O cara tá zoando com a minha cara Porra é essa? Sei lá Não... Não entendi Vamos fazer o seguinte Hum... Cara, a cozinha tá 4 Esse negócio aqui tá 4 Não faz sentido ele não tá fazendo essas outras coisas Não faz sentido ele tá plantando Sei lá Não entendi Sinceramente não entendi Ah, má temperatura sazonal Hum... É por isso que eles não tão plantando Ainda tá em menos 4 graus Ok Tá bom Então comida ainda é um problema Oh Deus Oh Deus Oh Deus Ok Beleza Ah, o que que eu quero fazer? Eu quero continuar convertendo esses caras E seria interessante não deixar esse cara preso aí Roupa de frio necessária Eu tô ligado A gente tá tentando fazer isso Não é tão simples assim Tem um monte de algodão aqui, né? Mas Mas não tem roupa Tem semente de alguma coisa? Poderia plantar Ok Se os visitantes chegaram a Roma e tal Manda embora porque eu ainda não tenho lugar pra eles É uma das coisas que a gente deveria fazer, tá? Inclusive eu poderia aproveitar Hum... Talvez essa região aqui de cima Perto do pasto Ou uma região fora Tipo os visitantes sempre vão ficar fora Hum... Gosto da ideia deles ficarem fora na real Vamos construir aqui Inicialmente Vamos construir uma área aqui pra eles Constrói assim A gente pode dividir isso aqui Acho que por enquanto assim tá ok Posso dividir isso aqui Pronto E aqui vai ser uma outra área Beleza Quero portas Portas Tudo de madeira por enquanto mesmo Tá? Uma aqui e outra aqui Vai ser tipo... O que seria o quarto deles É o equivalente a quarto E nós vamos querer pisos também Tudo de madeira Ok Vamos começar a ter os visitantes aqui, né, galera Bom, aqui é o lugar que eles vão ficar Aqui também, aqui também Beleza, ok Hum... Só pra ficar estilo Pra fazer... Um de 3x3 assim Beleza Isso aqui é o caminho, né, que eles vão traçar aqui Então Eu meio que gosto dessa ideia Deixa até aqui Vamos fazer assim Ok Pronto Só pra ficar mais estiloso, né, galera Porque tá feio demais Meu Deus Precisava fazer isso aqui? Não Não precisava Mas fica mais legal Aparentemente eu vou ter que desmatar muita coisa aqui Os elfos vão vir me encher o saco, né Com certeza os elfos vão vir me encher o saco Mas tá bom Deixa aí Vamos tampar esse... Esses pontos aí Tá ótimo Ah Tem aqui, né Pronto, ok Vou precisar de muita madeira Meu Deus Vou até mandar que mais madeira aqui seja cortada Cortar a árvore aqui Corta aqui dentro primeiramente Corta essa madeira aqui de dentro Porque nós vamos precisar dessa madeira aqui Beleza? E daí corta essas aqui também Estão mais próximas Ok, pronto Manda ver O Arca vai trabalhar aí Até... Até sabe-se lá quando, né Muita construção agora pra fazer Lado ruim que para a pesquisa Mas... Veriz, veriz A psiqueira ali tá cortando o negócio Isso aqui tá quase pronto Legal Vamos colocar aqui as portas Eventualmente Vamos colocar aqui também Os pisos De... Granito A gente tem bastante granito Então vamos botar os pisos aqui E eventualmente Todo mundo vai conseguir dormir No seu próprio lugar aqui Separadinho E não nessa... Nesse lugar aqui Todo mundo amontoado, né Que não parece uma boa ideia Ahm... Ok Talvez a gente possa Aumentar esse curral Talvez a gente possa fazer Uma grande fazenda desse lado aqui As duas ideias me agradam, tá Mas por enquanto Tá ok, né É uma base provisória A gente pode começar assim Vamos fazer o lugar De receber as galera aqui, né Ainda precisando disso Ahm... Recebendo a galera Eles podem deixar presentes Coisas desse tipo Então isso ajudaria demais Fazendo esse lugar aqui Primeiramente Depois a gente vai colocar Alguma luz aqui também Importante Deixa eu já Fazer isso Porque senão eu vou acabar esquecendo Vamos colocar Luz Aqui E... Aqui No outro lado Nós queremos uma aqui E uma aqui Pronto Aqui Só pra o lugar ficar bem iluminado E principalmente ficar quente No inverno, né Tá ótimo Enquanto a gente não consegue Fazer camas ainda Mas daqui a pouco Eu acho que a gente vai conseguir Tá tranquilo Beleza Pouca comida Pra variar Hum... Deixa eu ver como é que tá aqui Dentro Não quero ver O que que tem aqui dentro Carne de cervo só E a caça Acabou, né É de fato A comida É preocupante Tem alguns burros aqui E alguns cavalos Cara, a gente pode caçar Esses caras A gente pode caçar Esses caras Cavalos seriam legal Tem, né Domesticar esses caras E tal Não seria uma ideia Na real Será que eu conseguiria? Sei lá Os cavalos devem valer Uma grana Certo? Sei lá Vamos tentar Domestikaidas Vamos tentar Não vamos fazer nada Vamos tentar Hum... Isso aqui é a lince ainda Tem um monte de alpaca Alpaca é legal ter Porque se eu me engano A alpaca da lã Eu acho que é uma coisa assim Vou colocar esses aqui Pra caçar também A gente tá precisando de carne É a vida, né Destruindo a fauna do lugar Ah, coisa importante Eu quero plantar Em nossa árvore Inverno começou já, velho? Sério? Holy Nossa Roupa de frio necessário É, imagino E agora eu decidi Fazer essa obra aqui Quer saber? Ah, Waka Desiste da construção, cara Desiste Não... Você não vai construir nada, não Reparar? Tudo bem Construir Você não vai fazer mais, não Porque você realmente Precisa pesquisar A gente precisa de roupas, cara Até tem um algodão aqui Mas não tem um restante E eu preciso cortar isso aqui O mais rápido possível também Porque isso aqui vai sumir Ah, ordens... Colher Dá pra colher alguma coisa? Não Uh, 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 uh Tá, então vem a onda de frio Onda de frio E logo depois da onda de frio Viver o inverno Ok? Ok? Beleza Uhum Vamos viver da caça, né? Só que o nosso caçador Também não consegue Sair lá pra fora Pra caçar Porque ele vai passar frio Daniel, você não vai Morrer de frio aí, não? Não, né? Tem a quantidade de comida Necessária aqui? Não tem É que ele deve ter batido O máximo A galera pegou e tal, né? Ok, ok Guna, e aí? O Guna não tá muito feliz Ele também não Não tem comida Ele tá meio desnutrido Ok? Beleza Vamos esperar a galera acordar O Guna foi acordado Cadáver acordou Vez do Aka acordar Daqui a pouco o Daniel vai dormir A galera tá cortando O que ele tem que cortar ali? O Aka resolveu dormir até mais tarde Deve ter que ficar sem comida, viu? Pronto, né? Ok Comer alguma coisa Guardou mais uma no bolso E o que você tá indo fazer? Transportar madeira Pra alguma coisa Não acho que essa É a melhor opção, cara Não, não, não Primeira coisa Vem converter o cara Estou chateado Velho, esse cara não é convertível? É isso? Meu Deus Eu quero que você venha pesquisar Eu não entendo Por que você não tá pesquisando? Ah, o delivery tá em coisa Ok Não, você não vai fazer delivery Você vai pesquisar Pesquisa isso aí Porque a gente realmente vai depender disso aí Não sendo capaz de plantar arroz A gente vai depender da caça Dependendo da caça A gente precisa de roupa Quentinha Tem um esquilo aqui Fazendo zoeira Cadê o cadáver? Cadáver, vem Dar uma porretada no esquilo Cadê o esquilo? Aqui Dar uma porretada no esquilo aqui, por favor Onde o esquilo foi, velho? Ele tá indo até do Julio Tá zoando Meu Deus Dá uma porretada no esquilo Porretada no esquilo Meu Deus Vai morrer pro esquilo Pensei que ia morrer pro esquilo Ok Vai lá pra dentro Leva o esquilo Vai lá pra dentro Leva o esquilo Ok Nosso caçador quase morreu pro esquilo É isso Ai Deus Temos que parar nosso projetinho ali Rapidinho Pra gente fazer O alfaiataria E o texar O spring, galera Não vai ter outro jeito, né? Enquanto isso o Fábio Tá fazendo uns negócios ali E tal Tá tranquilo por enquanto Comida tá meio complicado Só tem ração Faz tempo que a gente não tem arroz aqui guardado A galera não tá plantando aqui do outro lado Pra entender por que A taxa de crescimento tá diminuindo Tá A temperatura tá legal agora Eu não entendo, cara O alfaiataria terminou Beleza Agora pesquiso uma outra coisa Eu tenho Não tenho Deixa eu colocar aqui como produção Vamos fazer o bagulho de alfaiat Isso aqui Vou gastar só madeira Yes Pelo menos isso, né? Bota aqui mesmo E daí constrói um Um desse Folha de fumo Beleza Aqui é bloco de pedra Ok Aqui só faz blocos, né? É isso? Exato Tá Fazendo um pouco de carne Pra gente Cara, a gente literalmente Tá Tá sobrevivendo Da caça Realmente É Exatamente isso Porque O arroz Não tá plantado As outras coisas Não estão feitas Eu sinceramente Não sei Por que eles não estão plantando O restante do arroz Aqui Plantando só nesses dois lugares Não faz sentido Se alguém souber, galera Deixa aqui nos comentários Eu realmente não sei, tá? E galera Conseguimos construir aqui Tá vendo? Eu vou colocar aqui Fazer casaco Faz uns Eu tenho cinco pessoas aqui Vamos ser cinco casacos Pelo menos E o que mais? Turbante? Alguma coisa pra cabeça? Uma coisa que não Gaste muito A bandana vermelha não A bandana não ajuda A bandana Evento de coro Hum Burka, talvez Eu acho, galera Acho que o HUD Não vai ajudar muito Mas talvez isso aqui ajude Deixa eu ver Crispina acolchoada Tal Aplicação Trabalho pra fazer 37 Então aqui não fala muita coisa Poderia ser capuz também O capuz gasta muito Turbante seria da hora Um monte de gente Turbante, hein? A gente é Roma A gente não pode fazer isso Ele faz umas crispinas Aí, meu Agora deixa eu ver Quem é o cara Que vai fabricar isso Porque eu acho Que é um Aka também Exato Ele é o cara da costura E aí? A gente Tem material? Não sei se tem O que o Aka está fazendo Comeu ali e tal Tranquilo O que ele vai fazer agora? Uma brincada Pera aí, o Aka Antes de você brincar, cara Eu quero saber Se você consegue Vim pra cá e os materiais a gente não tem o material assim a pesquisa a gente não vai conseguir fazer nada essa é verdade o que quer que esse pior e manda embora enquanto a gente ainda não consegue pegar você vai cadê a semente do bagulho aqui é aquela plantar a árvore é legal plantar essa árvore eu não sei o que que essa árvore faz deixa eu ver contado para criar a árvore né o que que a árvore faz uma árvore grande aparece distinto um signo de vida único cada árvore contra a pequena rainha driade inconsciente a rainha da luz a chamada driade e guarda e cuida da árvore em troca a árvore nutre seus protetores alimentando diretamente lá de fora parece que as redes são criadas diretamente pela árvore age como parte dela a uma conexões com a árvore e controlar parcialmente as redes alguns dizem que as árvores são os lares dos espíritos da natureza e colher alguma coisa aqui ok o casulo pequeno casulo protege uma única semente colhida vai plantar uma outra árvore ok ainda não quero plantar isso não vai me dar mais trabalho eu acho e aí e fala sério a gente ainda não consegue colher nada e aí é galera coisa tá feia viu eu vejo cada vez mais gente tendo que que caçar vou ser muito sincero vou até encontrar mais animais no mapa aqui todos vocês eu não sei mas eu provavelmente vou precisar caçar vocês o coelho ali vou marcar ele para caçar também porque não vejo outro método de alimentar a galera aqui ok galera a coisa acabou de ficar feia temos uma invasão invasão na galera bem equipada o corpo a corpo deles espero que não seja tão bom ok desse cara aqui é decente vontade de ferro resistente e ágil muito bom de arte eu quero pegar esse cara velho esse cara aqui ele tem misoginia e corredor ok capaz de intelectual cozinha bem beleza ok a galera eu acho que é hora da gente encerrar e se é esse episódio no próximo episódio a gente lida com essa invasão tá bom mas pra vocês comem aquele abraço do ar aqui até mais tchau tchau e aí